Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Milena Henriquez e hoje vou-vos trazer mais um vídeo da organização daqui na minha cozinha, que tem estado um caos. Eu já fiz um vídeo a arrumar aqui esta parte em que tenho os meus frasquinhos, as minhas conservas aqui todas organizadas, assim como as minhas farinhas, e aqui a minha mesinha de pequeno almoço, que é como se fosse uma bancada para mim, uma mesa que eu pedi aqui, porque tenho só esta bancada, não só tenho esta bancada, mas aqui uma mesa que é para apoio. E tenho aqui este tabuleiro de meus compinhos dos chineses, que eu vou deixar aí na descrição, que eu comprei para-me ajudar no apoio, que precisa de tipo uma gaveta, como se fosse uma gaveta numa parateleira. E então, eu hoje quero arrumar estas três portas, desta pequena secção. Aqui tem tudo o que é gavetas, e aqui é tudo o que é paneca. Não é preciso mexer, porque ali não há mais nada a fazer. As gavetas também têm que ser organizadas, mas é uma coisa que pode ser feita noutra altura. Agora, aqui em baixo, é que eu tenho isto tudo estraulhado. Tanto aqui, como aqui. E então, é aqui que eu quero arrumar. Aqui quero manter os pratos, mas tenho os pratos do meu serviço, que estou com os ósos, os que eu não os quero pôr ao uso, até já comprei mais alguns de barro, umas comprinhas do Leclerc, que vou também deixar aí na descrição do vídeo, que era para vocês verem essas comprinhas que eu fiz, esses pratos que eu comprei, que era para deixar de usar os meus pratos do Enxoval, os pratos da Vista Alegre. São mal empregadinhas, e é só para usar para as visitas, para o dia a dia não, porque eu já casquei alguns a pô-los ali para a máquina. E então, eu quero dar aqui uma organizadela, pôr esses pratos, não os vou tirar, mas quero pô-los para trás, caso eu precise algum dia fico sem pratos deste barro normais. Quero colocar então os produtos diariamente para a frente, e os outros para trás, que é para eu não ter assim tão acesso facilmente, até esses, que é para eles ficarem bem guardadinhos, e usar só mesmo em casa de cidade, ou em casa de visita. Assim como os pratos de sopa, e como os pratos de pôr os ossos, e assim, que eu tenho que comprar mais, destes pratos pequenininhos, tipo de sabermesa, eu também tenho mandado a usar bastante os de serviço, eu não os quero já, e às vezes assim no meu esquecimento, meto-o no micro-ondas, e que eu começo a tá, 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 e ó, não é fácil de trabalhar por turnos, por isso, não desculpe. Aqui é esta parte, a parte onde eu tenho as travessas, as saladeiras, os aldeadares, e os tabuleiros de ir ao forno, que está uma bagunça. E outra coisa, o meu lava-louça está a verter água, eu tenho que tirar este resto, este telecone falta tirar, porque eu vou respirando e vou tirando, e então quero arranjar também o lava-louça, porque eu não estar a sujar a louça ali embaixo. Mas, enquanto eu não trouxer essa fitinha para isolar aqui, o telecone para isolar aqui o lava-louça, vou manter-me, vou já dar a queimar uma dela. O lava-louça tem que ficar mesmo seguindo, para eu conseguir pôr aqui qualquer coisa. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar pela parte dos pratos, vou tirar tudo para fora, e depois vou organizar tudo outra vez. Vou arrumar. Há aqui umas coisas deste lado que eu quero aproveitar para arrumar ali também no fundo, assim como há jarras de sumo e assim. Tenho aqui estas jarras de sumo, quero-me tê-las ali para baixo, principalmente esta jarra do enxobal. Ela não cabe aqui, mas cabe aqui. Vai lá para o fundo, porque eu não ajudo. Elas ali não me dão muito sujeito. As jarras vão ficar aqui neste cantinho, para a terraça do enxobal, da vista alegre, para trás, aqui é o pé da jarra. E agora, os do dia-a-dia, que usamos no dia-a-dia. Aqui para a frente, eu tenho mais, então é o lavar. Tenho que pôr estes duques muito por baixo. Agora vamos à sopa, lá para trás, aqui por uma parteira de cima, lá para trás. e os que usamos no dia-a-dia de sopa, para aqui, para a frente. Este sobremesa, eu só tenho dois, penso eu, sem ser do meu serviço, eu tenho que comprar mais. Eu vou colocá-los aqui para trás. E depois aqui, depois vou colocar aqui à frente, aqui assim, neste cantinho, os que nós usamos de sobremesa, assim ser estes. Depois tenho aqui estes também de sobremesa, e depois também vou guardar aqui, mais pequenininhos. Depois tem que caber mais ou menos aqui assim. Tá. E este sopa mais aqui para trás. Vamos encontrar bem este lá à frente, e depois vem mais ou menos para trás. Agora, assim está melhor. Porque agora, eu consigo colocar aqui, umas tecinhas, as tecinhas. Uma tínhata. A gente vai colocar o bem-vindo, vamos completar o bem-vindo aqui. Então, vou fazer com a trânsito. Uma tínhita. Um tínhita. E uma tínhita. E essa tínhita. E passo em uma tínhita. vamos colocar um tínhita. vamos colocar um tínhito aqui, Ok, esta parte aqui está organizada, agora venho para aqui, para este lado, onde tenho as alguidares, aqui assim, tem também aqui disto deste aqui, tirar aqui o que é a forma, então o que é que eu vou colocar aqui, para já à frente quero os alguidares que é o que eu vou colocar mais jeito. Só para que eu tenho muito desalvidade, isto aqui tem que estar assim uma bichora, isto também tem os cestos, também quero organizar isto melhor, vou fazer desalvidade demasiado grande, vou ficar por baixo. Ok, aqui da parte da frente tem que desalvidade, aqui portais, com a segura destes canecos de água, portais, assim eu chego aqui, preciso de canecar, vou limitar e para andar. Agora para mim aqui, o que é a maior complicação, eu tenho aqui este suporte, aqui à frente, vou começar pelas minhas saladeiras, para estar suja, para estar suja, porque falta uma maiorzinha que esta, um pierex, que está em casa de mim, vou colocá-las aqui, que é uma coisa mais pesada, já notei que este plástico está a ficar assim, um bocado arrebentado, não é? Aqui. Estão nestas também. Estão em cima, tem mais quadradas para não bater aqui o ralo. Depois tenho as travessas. não, não é? Então, vamos, temos mais os caras, aqui apenas um pouquinho, aqui, também, que faço do acesso. Tenho aqui esta quadrada pequenina, que tem aqui para trás, também para o Um aqui a este canto. Este cabelo é um palito. Estes três pratinhos que vou colocar este canto. Esse aqui também atravessa, está aqui a mosca. Falta esta e outra que está a lavar, que vai se encaixar aqui. para arrumar assim, mais ou menos, é isso, aqui, neste cacinho, nesta aqui, tenho aqui os raladores, nesta aqui tenho os raladores, é isso, que eu vou deixar aqui, não pode dar nada, olha, até eu esqueci-me daqui das taças da salada, bem, não pode ser assim, então, estes 3 pratinhos, vou aqui para este canto, ok, aqui está assim, olha, muito bem, aqui, pôs os meus alguidares, e ali, uns tachinhos do pão, assim como uns canequitos de água, ali naquele cantinho, porque ajusta-se perfeitamente, pôs aqueles pratinhos, travessas, até uma pedrinha de ardósio de colocar meus sobremesas aqui neste cantinho, são coisas que eu não uso muita vez, principalmente isto do Natal, e aquela estrelinha de Natal ali ao fundo, aqui em baixo coloquei, então, as saladeiras, que eu uso no meu dia-a-dia, ali tenho os pirex mais quadrados, de ir ao forno, depois pôs ali as tabuleiras também de ir ao forno, normalmente eu costumo usar os de metal, mas também às vezes os estes, e aqui por cima tenho as travessas. aqui neste cantinho, neste suportezinho, que eu comprei, pensava que dava para encaixar ali nas panelas, para pôr aqui os textos, não deu, porque a prateleira bate aqui, então pôs-lo aqui e vai me dando como acessório para meter aqui algumas coisinhas de cozinha, que, pois, não usa tanto. aqui na prateleira ao lado, que era dos pratos que estava tudo muito misturado, aqui consegui organizar, então coloquei os pratos de sobremesa, aqui os maiores e os mais pequeninos, lá para trás, assim como os de sopa, aqui à frente tenho os de sopa, que usamos no dia-a-dia, também não são muitos, também só tenho 4 ou 4 pratos de sobremesa para o dia-a-dia, está aqui um, tenho que ir comprando mais, ali são umas tacinhas de umas azeitonas, também já são palhotas, já eram da minha mãe, depois aqui tenho estas tacinhas, que às vezes vou pôr um molhinho de soja ou assim, depois também tenho mesmo estas aqui, um bordo dourado, estão aqui mais atrás, várias vezes vou pôr um molho de soja, tenho estas tacinhas de barras, mas vou pôr também umas azeitonas ou assim, depois aqui em baixo tenho as tacinhas de sobremesa, mais estas tacinhas também, que às vezes também são para sobremesa, que também são no dia-a-dia, ali para trás puse então as jarras e aquele copo que andava perdido, que já não me cabe dentro das caixas para arrumar, que eu no último vídeo que fiz da arrumação as caixas ficaram cheias e este copo andava aqui perdido, então ficou ali também na mesma, para quando eu tiver a comprar outra caixa para arrumar assim, qualquer coisa e enfilar este copo, que eu penso que o resto esteja no sótão. Ali atrás puse então os pratos do serviço da Vista Alegre rasos para não os usar e aqui os que nós usamos no dia-a-dia. E é assim que eu organizei, está assim organizado aqui os meus móveis velhotes, este apartamento é velho. Agora tenho que voltar a pôr o silicone aqui à volta, para não me verter e não me sujar mais a louça em baixo, de vez em quando quando eu inundo aqui o lava-luiça, aquilo manda-me água para baixo, está a verter. Essa é outra coisa que tenho depois que fazer. E no outro dia vou arrumar as gaquetas. Aqui nesta parte das panelas, aqui tenho as panelitas mais pequeninas, as outras estão até a lavar, costumo ter aqui as panelas de rabo e esta pequenininha que é a única pequenina do meu serviço, costumo ter aqui, e também costumo ter aqui a minha hook, ali em cima daquelas todas, meto a hook assim em cima daquelas todas, fica ali tipo faz conta de um chapéu. Sim, as frigideiras estão muito mal lavadas, o meu namorado diz que eu lavo muito mal as frigideiras, tenho que pôr um produto para tirar aquilo. Aqui, botendo as panelas, também tenho uma a lavar. Sim, porque eu lavo as panelas na máquina de lavar louça. Tenho aqui as panelas e os textos também assim neste aparelho que faço como gaveta, também não tenho muitas panelas, por isso. Tenho esta panela grande do meu serviço, que costumo estar aqui na prateleira, que é muito raro também usar, mas está aqui só para uma necessidade e porque não cabe mesmo naquelas pateleiras das panelas. E pronto, as panelas e os tachos e as frigideiras estão aqui. E nesta pateleira das formas também já estive a dar aqui uma arrumadela, já não mostrei, mas vou-vos mostrar como é que ficou depois. Já não vos mostrei a arrumar, está assim. Aqui pus as minhas formas mais larguitas, que aqui tenho mais espaço em cima e aqui tenho as mais tritinhas, porque isto não dá para ter aqui muita coisa, por causa ali do tubo do isoestor. Aqui coloquei esta decoração, que ela acaba aqui, pode dar um gosto aqui ou assim, mas como aqui são formas de buraco, fica assim um bocado a avançar. Ela poderia simplesmente ficar também aqui. Mas como este cantito sai sem nada, vou colocar lá aqui. Penso que não estrova as coisas. Assim, exatamente, ela tem uma posição. Aqui tem a batedeira, que eu comprei no Pingo Doce. Foi a minha salvação. A outra, meti-a aí para... Olha, vai ficar para reserva, de um dia está a variar ou assim. Já não vou comprar aquela batedeira em copo, porque eu preciso, que eu quero mesmo comprar uma bimbi ou uma sionicuzine futuramente. Que também não tenho muito espaço para ter aqui a cora. Vai ficar já depois para a casa nova. Então, comprei agora uma batedeira destas pequeninas para desenrascar o que eu não gosto de nada. Que eu gosto muito de deixar as coisas a bater e dar uma volta. Mas enfim, a outra batedeira também era muito grande para eu ter aqui na casa e no sítio dela deu para arrumar mais coisas. Aqui tenho este tupperware aqui em baixo. É um tupperware com cortadores de bolachas. Aqui, tenho cortadores de bolachas aqui. Os meus cortadores estão todos aqui de bolachas. E neste aqui, aqui tenho as minhas forminhas. Vamos ver, aqui as minhas forminhas de queques. Estão aqui arrumadinhas. Está aqui tudo arrumadinha. Está aqui esta que é média, vou ficar aqui em cima também. Ah, este é o que eu tenho aqui arrumado. Aqui nesta parte de cima. Foi isso que eu estive a fazer. Espero que tenham gostado da minha arrumação, que tenham gostado das minhas ideias. Vocês podem usar aquelas coisinhas que vocês encontram na loja dos chineses. Aquelas coisas que abrem, faz tipo parteleira, que são desmoldáveis. Que ajuda muito, por acaso ajuda muito aqui na minha culinária. Na minha culinária. Na minha cozinha. Também tenho uma mais estreitinha ali em cima. Para colocar as conservas. E espero que tenha-vos ajudado assim. Também a ter algumas ideias para arrumarem a vossa loiça. E digam lá como é que vocês conseguem arrumar a vossa loiça. As peças grandes em espaços tão pequenos. Porque não é nada fácil não. Eu daqui a 3 anos em Catatumba já vejo se consigo pôr isto tudo no sítio. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.